É um grupo de Tambú, Bonchi de Estrena. É um grupo que Lidre Solonier está junto conosco. Lidre Solonier está ensinando depois de tocar o Tambú. Meu tempo não está com o artigo, mas agora eu vou. Esta é a queda, que o Tambú está seguindo na Aruba. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL